Realmente, quando a gente fala da maçonaria, nós temos que falar com todo respeito, porque a maçonaria nada mais é do que uma das faces externas do governo oculto do mundo, que nós chamamos de GOM, que nós chamamos de GOM é governo oculto do mundo, as iniciais GOM. E também significa GFB, a grande fraternidade branca universal, branca de pureza, branca de luz. E também nós chamamos de Shudadharma mandalam, ou seja, a maçonaria das maçonarias, o conhecimento milenar que realmente acompanha toda a evolução na face da Terra. Até recentemente, na virada deste século, nós tínhamos todo o comando evolutivo através dos Buda-vivos da Mongólia, através do último, que foi o 32º Buda-vivo, que é Bogdugengen. E o próprio Bogdugengen, ele já renunciou dizendo que todo o comando do novo ciclo ia acontecer nas bandas do Ocidente, ou seja, no Brasil Central, na região do Roncador. E através desse processo, nós começamos a ter o governo oculto do mundo, este GOM, esta GFB, não mais naquelas bandas do Tibete, não mais naquela região dos Himalaias, do deserto de Gobi e regiões adjacentes, mas aqui, agora, em terras brasileiras, porque o Brasil passou a ser, por comando de lei, o comando da nova era, realmente da era de aquário, a era de ouro, com sementes inca tupis, que vão florescer a raça do futuro para a era de aquário. Então, atrás do governo oculto do mundo, nós temos todas as religiões que existem, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Católica, o Protestantismo, a Seixo Noie, qualquer religião que você possa imaginar, ela tem a sua origem nesta raiz, que é a própria raiz deste governo oculto do mundo. Da mesma maneira, todos os movimentos científicos também advêm desta essência que nós chamamos GOM. Todas as artes, todas as filosofias, todo o conhecimento humano é colocado na face da Terra, emanando de uma consciência. E esta consciência que comanda todo o processo evolutivo, esta consciência que faz o itinerário da marcha das civilizações em torno do órbito terráqueo, fazendo as experiências raciais, fazendo as experiências das civilizações, e todo esse processo que a gente conhece como a marcha da história ao longo dos tempos, a história que já aconteceu, a história com E que está acontecendo, e o futuro que vai acontecer também. Tudo isso existe uma consciência cósmica que chama-se rei do mundo. E este rei do mundo que tem as hierarquias em volta de si, em razões setenárias, é que planejam todas as experiências na face da Terra. E nós somos parte desta hierarquia, só que nós não temos consciência disso. E nós, como ideia, como espírito, plasmamos tudo isso. E chegamos aqui, assumimos esse corpo, esta personalidade, para vivenciarmos fisicamente aquilo que nós projetamos, que nós tivemos como projeto. Funciona assim, e este é o processo de toda a evolução. E a maçonaria, então, é uma destas linhas importantíssimas. Atrás da maçonaria, existe toda uma estrutura de poder. Grande parte dos presidentes mundiais, grande parte dos governadores, dos políticos em geral do mundo, de grandes empresários, de pessoas que realmente decidem, em nome de muitos, em nome daquilo que a gente chama de política, porque política liga-se a polis, polis está ligado a muito. Ou seja, é aquela arte, política é a arte de governar. De governar várias pessoas, de governar várias situações. Então, todos nós temos que ser políticos, todos nós temos que estar ligados à política, porque nós temos que governar, pelo menos, a nossa vida, o nosso corpo, governar todo o nosso processo evolutivo. Mas existem aqueles que governam por muitos. E como ele tem uma responsabilidade maior, existe todo um respaldo, existe toda uma proteção de hierarquias. E a maçonaria, ela tem esta missão, ela está atrás de um processo muito forte de nossa brasilidade, principalmente. Mas para o alemão, também, do fato daquele político, daquela consciência, estar presente naquela região, ela vai cuidar, então, do germanismo. Nos Estados Unidos, do americanismo do norte, podemos dizer. E assim por diante. Então, atrás da maçonaria, existe um processo de proteção do povo. Porque o maçom, esta palavra maçom, quer dizer construtor. E construtor nada mais é do que cada um de nós, como expressão do construtor maior, que é o próprio Melquisedeque, que está construindo o edifício humano. E o maçom, ele tem que construir um templo. Aí vem o templo com as suas colunas de Jaquim e de Borrás. Aí vem o grande templo de Salomão, ligado ao mito de Hiram Abife, que eu sempre falo aqui na rádio. Então, cada maçom é um templo vivo. Cada um, cada ser humano, é um templo vivo também, que nós temos que construir. E dentro deste templo, existe o que tem de mais sagrado, que é a nossa essência crística, o nosso eu superior, o nosso eu interno, que é uma expressão do próprio Cristo universal. E todos nós temos, então, que construir este templo. E o maçom, ele é construtor. Ele liga-se a uma linha construens, senão ele não era construtor. Ele seria da linha destruens, que é destruidor. Então, o maçom, em absoluto, ele nunca terá um processo de destruir a humanidade. Então, não se preocupe quanto isso, porque ele é construtor, ele constrói. Ele constrói o seu templo, cada maçom tem esse objetivo, e constrói também o edifício humano. Tanto é que D. Pedro, o nosso imperador, ele mesmo projetou a nossa libertação deste jugo da monarquia. Ele mesmo projetou a república, e ele era o grão cópita da maçonaria. Tanto é que seus móveis, toda a sua estrutura, está presente no Palácio Maçônico, no Rio de Janeiro. Eu não sou maçom, mas eu amo os maçons. Eu não sou maçom por juramento maçônico, mas eu pertenço, obviamente, à maçonaria dos traixos marutas. Eu pertenço, então, a este movimento, que chama-se Sudadharma Mandalã, que é a essência da própria maçonaria. Maçonaria esta que saiu para o mundo, que foi liberta para o mundo por Amenófis IV, o Kunatom. Isto há muito tempo atrás, e que recentemente teve o seu resplandecer na Inglaterra e também na França. Daí veio a franco-maçonaria, mas ela teve origem na Inglaterra. Então, é um movimento muito sadio, muito importante. E se você, querido ouvinte, se interessar, procure um maçom e peça para ler os mandamentos maçônicos. Você vai cair sentada de tanta beleza, de tanta ética, de tanta poesia, de tanto amor, de tanta realmente estrutura fantástica que tem a maçonaria. Existe muito erro a respeito da maçonaria, falam muito mal da maçonaria, falam que é coisa diabólica, não tem nada a ver com isso. Realmente, o maçom é um construtor, o maçom constrói o edifício humano, e ele tem toda uma estrutura de poder. E essa estrutura de poder, a maçonaria não usa. Ela somente usa quando o próprio Melquisedeque, assumindo um aspecto seu, assumindo aquilo que a gente chama de vidas esparsas, se manifesta na face da terra, e precisa usar esse poder. A maçonaria nem sabe o que faz com o poder dela, mas quando surge um ser desse, como, por exemplo, surgiu a tríade do próprio São Germano, Cagliosto e José Bálsamo, na época da Revolução Francesa, então, realmente, eles tiraram o povo da miséria e construíram uma nova sociedade. A Europa floresceu com todo esse resplendor que hoje é a Europa, graças à maçonaria e graças também a todo um processo diretamente envolvido de comandado por São Germano, que é uma expressão coringa, uma expressão que sempre se manifesta de uma mesma maneira que essa figura de São Germano, lendária, fantástica, que nada mais é do que o próprio Melquisedeque, o próprio rei do mundo. Então, a maçonaria, ela é muito importante e tem uma estrutura de poder. E os nossos, os nossos deputados, os nossos senadores, principalmente, em sua maioria, eles são maçons. A gente fala isso de boca aberta, porque não tem nada de errado em ser maçom. Pelo contrário, existe o compromisso ético, existe o compromisso moral, existe o compromisso maçônico de construir e nunca destruir. Por isso que nós temos que realmente respeitar a maçonaria e nunca ter medo do poder que ela tem. Pelo contrário, ter respaldo. Nós estamos seguros graças ao próprio poder que a maçonaria tem. Isso é uma grande verdade que nós temos que respeitar. Então, no nosso programa aqui, Mistérios Revelados, no momento de hoje, você que é maçom, que está ouvindo o nosso programa, receba então os nossos parabéns, o nosso realmente afeto e o nosso respeito pelo trabalho que você desenvolve. E sempre que é possível, nós ajudaremos nesse seu trabalho, que é um trabalho de humanidade, é um trabalho de escopo da mesma linha que eu sigo e da mesma linha que todas as religiões seguem. Não existe diferença entre os princípios básicos da maçonaria e os próprios princípios do cristianismo, os próprios princípios de todas as religiões. Porque se nós adentrarmos com todo respeito dentro de um templo maçônico, nós veremos as duas colunas. Nós veremos a parte central onde nós temos a tríade que representa Deus, o Supremo Arquiteto, tendo o olho central que é a figura que representa o vigilante das eternidades, que representa a consciência que a tudo vê, que a tudo sabe, onisciente, oniconsciente, onipresente, como Deus único para Abram em três pessoas, pai, mãe e filho de todas as religiões. O pai, Espírito Santo e filho da religião católica. Nós temos os dois templos que representam as duas colunas do Templo de Salomão. E Salomão era a própria expressão, filho de Davi, do rei do mundo na face da terra. Então veja que um templo maçônico é exatamente o Templo de Salomão. E liga-se ao mito de Hiram Abif e Hiram Abif foi o construtor deste templo. Então cada maçom tem que ser um Hiram Abif. Tanto é que cada grau maçônico é uma história, é realmente um envolvimento, é um teste relacionado à própria vida de Hiram Abif e aos seus feitos. Então a maçonaria ela é super importante e a gente tem que quebrar essas ideias errôneas que existem sobre a maçonaria. Nós tivemos papas maçons, nós tivemos cardeais e temos cardeais maçons, reis maçons, nós temos senadores, presidentes e pessoa também do povo maçom, de todas as linhas. Então se fosse algo ruim, isto não ocorreria. E a primeira coisa que a gente entra no ponto de destaque dentro de um templo maçônico, sabe o que é que tem lá dentro? A Bíblia aberta exatamente onde ela deve estar aberta. Que algum dia a gente fala para vocês, respeitando a maçonaria. Mas nós temos então todos os valores e a maçonaria se baseia na própria Bíblia, que é um livro de verdade. Como se baseiam também todas as religiões. Por isso que eu disse que não tem diferença. E o maçom, que é maçom, tem que respeitar a Bíblia como livro sagrado, o livro que realmente conta toda a história do templo de Salomão. Um grande... Ah, bom, faltou mais uma outra pergunta, não é que você fez? Você já fez duas, então vamos emendar. Você falou sobre, falou um pouquinho sobre a Inquisição. realmente tudo é cíclico e nós temos fatores positivos e negativos. E a Inquisição, infelizmente, foi uma época ruim, uma época de obscurantismo da Igreja, uma época que hoje esta pessoa fantástica que é o Santo Papa que nós temos, da Igreja Católica, ele está pedindo perdão. Perdão aos judeus, perdão também pela própria Inquisição, com toda a probidade, com toda a capacidade sem desrespeitar os Papas anteriores. Esse Papa realmente é uma pessoa que merece com que nós tiremos o chapéu para ele, que é uma pessoa fantástica. De Labore Solis, este é o Papa do trabalho e ele trabalha realmente em prol do edifício humano. Se a gente tem que dizer que algum Papa é maçom, em termos assim de espiritualidade, não em termos de organização, de instituição, nós dizemos que esse Papa é, porque ele é de Labore Solis e todo maçom também é de Labore Solis. Ele tem que trabalhar de sol a sol e sozinho também, com os dois sentidos de Solis. Então, realmente, houve uma época obscura, que foi a época da Inquisição. Mas, a Igreja, ela esteve comandada por bons e por maus Papas. E o fato de existir um mau Papa não quer dizer que a religião é ruim, que a religião não é válida, porque depende do próprio contexto evolutivo, nós temos então aquela máxima que diz cada povo tem o governo que merece e cada religião de acordo com a sua tônica do momento também tem o Papa que merece. Então, o esquema é esse. E na época da Inquisição nós tivemos realmente crimes terríveis. É lógico que o quinto mandamento de Deus diz não matar e a Igreja nunca poderia mandar matar pessoas, ainda mais queimando vivo, em fogueira, já pensou queimar vivo? milhares e milhares de pessoas sendo alegadas dizendo que eram bruxas, quando é mentira, porque para uma pessoa ser bruxa, para uma pessoa ser maga, não é qualquer um não. E lá não existia tanto bruxo assim, essa fábrica de bruxos, de onde saiu isso? Isso não existe. Então, eu quero dizer o seguinte, que na Santa Inquisição, que de Santa realmente não tinha nada, infelizmente, ocorreu morte de inocentes. E atrás desta morte nós tínhamos interesses por terra, interesses por gado. Então, chegava-se para a expansão de domínios, falava, ali tem um bruxo, então ia lá, roubava o gado dele. E gado realmente é uma coisa muito importante dentro do processo evolutivo. E veja então, chegava lá, falava, aquele é bruxo, aí matava, queimava, roubava as terras dele. Então, houve uma expansão econômica de uma apropriação indébita, provocando morte, verdadeiros crimes realmente que não dá nem para falar. E muitos inocentes morreram na Inquisição. E muitos que estão ouvindo este programa, estiveram lá, vivenciaram naquela, estas experiências, e no seu íntimo sabe que eu estou falando uma grande verdade, que algum dia isto vai vir à tona, vai vir à sua consciência. Mas isso, em absoluto, porém, tira o valor da igreja. Porque aquilo que eu falei, na Idade Média existia uma ignorância total, medo total. Então, cada povo tem o governo que merece, cada religião tem o dirigente que merece. Então, isto é cíclico. Isto não tira, em absoluto, o valor prístino, puro, da Santa Igreja Católica, que é uma religião fantástica, maravilhosa. E o fato de erros do passado, não quer dizer que a igreja não funciona. São pessoas que assumiram posições, não é isso? Então, a instituição é uma coisa, a obra é outra. Instituição, é a parede, é a igreja, são as pessoas, é a estrutura, são os dirigentes. Mas a obra da igreja é a obra de Cristo, é uma obra divina, é a própria obra de Melquisedeque. Isto ninguém tira valor. Aconteça o que acontecer. Então, o que a gente tem que falar sobre a Inquisição foi exatamente isso. Foi um grande erro. E também não adianta o protestante falar, olha, o católico fez isso, porque o protestante chegou a fazer pior em determinadas regiões. Por exemplo, na Inglaterra e tal, também aqui não tem nada do crente falar do católico, porque ninguém tem nada a falar do outro. São fatos, são momentos obscuros da humanidade e o castigo coletivo, o karma coletivo é aplicado em cima do estado de consciência da época. E esse estado de consciência pediu, então, a Inquisição. A igreja não está errada. Foi necessário acontecer isso, porque realmente o Papa é infalível quando ele assume aspectos divinos. mesmo que tenha que ser com rigor, mesmo que tenha que ser com castigo, mesmo que tenha que ser com sofrimento. Porque na Idade Média aquele povo merecia isto que pagou. Mas, é lógico, sempre que acontece um processo coletivo, o justo paga pelo pecador, o pobre sofre, o inocente sofre. Mas existe, obviamente, uma lei inexorável que é a lei do karma que compensa tudo isso e tudo isso vai se ajustar de acordo com os desígnios de lei. Nós não temos consciência para entender isso e muito menos para julgar, mas nós temos consciência suficiente para entender tudo isso. E o escopo, o objetivo de eu falar isso tudo é apenas para que você entenda realmente o que aconteceu.